Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela multou no cavalo